A ação foi realizada por policiais civis do Núcleo de Operações com Cães da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco com agentes penitenciários da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão. A operação foi realizada porque a direção da penitenciária suspeitava que algumas pessoas estavam entrando com drogas no interior do presídio. E não demorou muito para que as suspeitas se confirmassem. Durante as buscas, o Quiron farejou no armário de um funcionário de uma empresa terceirizada cerca de 150 gramas de maconha, celulares e uma serra de cortar ferro. Tudo foi entregue na delegacia de Francisco Beltrão e agora a polícia vai investigar o caso.